Bem-vindo a todos ao Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e esse é o nosso quadro de análise gráfica para traders. Lembrando a todos que o Dash Dinheiro Digital não dá dica de investimento, mas o objetivo desse quadro é ensinar para vocês tudo o que está acontecendo na movimentação financeira grafista do par de Dash Bitcoin e também do par de Dash com dólares. A análise é feita por Everton Zanqueta, ele que é parceiro do canal Dash Dinheiro Digital. Não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e também nas suas mídias sociais e agora vamos para a análise gráfica do dia. E aí galera da Dash Dinheiro Digital, aqui quem fala é Everton Zanqueta, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma análise? Hoje é dia 4 de janeiro de 2018, quinta-feira. Para essa análise pessoal, vou utilizar o gráfico da Poloniex com tempo gráfico de uma hora no par Dash Bitcoin, beleza? Pessoal, estamos aí no candle das nove, falta um minuto para fechar esse candle. E galera, o dia de hoje foi novamente de consolidação para a Dash, ela não teve grandes movimentos, mas perto do horário do almoço ela fez uma... Deu uma pequena subida aqui, mas voltou a cair de novo. Ou seja, a Dash está realmente, galera, há muitos dias já nessa consolidação de preço que a gente vem acompanhando aqui no gráfico. Olha só, a gente tinha até feito aquele caixote lá atrás, eu vou esticar ele aqui para a gente ver que a Dash se manteve dentro desse caixote todo esse período. Olha só, a gente havia tomado o stop lá antes de ontem, como eu havia dito, naquele movimento muito brusco que a Dash fez. Eu estava olhando ele aqui, pessoal, com mais calma nesse stop, deixa eu chegar mais perto aqui para a gente ver. Olha só, foi bem nesse candle aqui que a gente levou o stop. Então, deixa eu só mostrar aqui, vamos dar um zoom aqui, um gráfico de 5 minutos, para a gente conseguir visualizar melhor esse stop que a gente levou. Aqui, vamos lá. Está aqui, olha. Olha só, está vendo? Em menos de 5 minutos, o preço desceu lá e voltou, né? E pegou o nosso stop, desceu, pegou o stop e voltou. Então, galera, o que aconteceu aí nesse candle foi realmente fora do comum, bem fora do comum, inclusive. Tá, pessoal? Então, mas vamos lá, né? Acontece. Não adianta ficar se lamentando. Então, o que aconteceu hoje aí, galera? Olha só. O caixote está aqui desenhado. Então, a gente está nessa consolidação aí, já faz... Já faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos indo para o décimo dia aí de consolidação. Então, houve aqui os rompimentos, a ameaça da Dash subir com força, mas não aconteceu. Novamente, ela voltou para dentro do caixote e continua aqui. Essa subida de hoje, quanto que foi o pico dela aqui? Olha só. Foi um pico de 10%, né? Do fundo até o pico lá, 10%. Mas ela voltou muito rápido, né? Já caiu de novo na mesma faixa de preço. Então, galera, talvez se alguém estivesse operando aqui nesse rompimento, poderia ter feito um lucro. Mas um lucro pequeno, né? Se a gente medir aqui novamente no rompimento do caixote até o topo, olha só. 5%. Então, a oscilação que a Dash está tendo dentro desse caixote é muito pequena, né? E isso está complicando aí os nossos trades. Não estamos conseguindo operar na Dash, né? Mas o que fica para amanhã aí na Dash Bitcoins é acompanhar, né? Que nem eu disse, vamos acompanhar o gráfico para no rompimento desse a gente conseguir fazer uma operação. Ele precisaria ter feito um pivô de alta aqui para continuar a subida, mas não aconteceu. Então, voltou aí para a consolidação de preços. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho aqui da Dash USD. A Dash USD hoje, mesma situação, mesma consolidação, chegando bem perto aqui daquela resistência, né? De 1.160 dólares, que é essa linha verde aqui. Deixa eu mudar um pouco o gráfico aqui para melhorar a visualização, galera. Aqui, né? Então, desculpa, deixa eu apagar essa linha aqui. Então, vamos lá. Então, a Dash USD, ela oscilou dentro dessa mesma faixa de preço aqui, caiu um pouquinho, voltou, chegou lá na nossa resistência de 1.160 e voltou de novo. Então, esse preço se mostra muito forte aí, né, pessoal? A gente não consegue, a Dash não está conseguindo romper ele. Vamos ver quanto que foi o aumento de hoje aqui. O aumento de 10%, né? Um aumento legal aí, mas ela está dentro dessa faixa de preço. A gente percebe que ela desce. Aqui, há uns 5 dias atrás, ela havia feito o rompimento, voltou de novo. E a gente percebe que ela oscila aqui dentro, ó. Bateu lá em cima, voltou, desceu aqui, tentou romper de novo, não conseguiu, voltou. Então, eu acredito, pessoal, que a hora que houver um rompimento aqui, realmente, né, com dois candles compradores aqui, com aumento de volume, a gente percebe que o volume aqui ainda continua, né, aí, bem na média do volume anterior. Então, a hora que a gente conseguir um rompimento aqui, a gente vai ter uma boa oportunidade de trade. Mas, por enquanto, o que a gente pode fazer é, sim, aproveitar, né, essa movimentação aqui dentro da Dash, mais uma operação comprada aí, pra gente ter um resultado um pouco maior, tá, é menos pouco provável aí, tá bom? Então, o que fica pra amanhã é acompanhar o movimento da moeda, né? Provavelmente aqui a Dash vai continuar descendo, ela vai chegar perto aqui desse suporte de 987 dólares e tende a subir. Então, um possível movimento aí que a gente poderia fazer seria operar, né, a hora que ela fizesse o retorno aqui, né, a hora que ela fizesse o movimento de retorno aqui, a gente poderia fazer uma compra, já que ela tá se mostrando resistente, né, nessas duas faixas de preço, e a hora que ela chegasse aqui perto novamente, a gente faria a venda. Então, é uma dica aí que eu deixo pra vocês, tá, dá pra aproveitar esses movimentos curtos que a Dash tá fazendo. Beleza, pessoal? As análises foram essas, agradeço aí a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Dash. Dinheiro Digital. As análises foram essas, agradeço aí.